E aí depois veio uma outra partida mega tensa Que foi essa contra o Cubas Na quinta rodada Essa eu vou pular também, não vou mostrar a partida inteira Mas vamos direto para um momento aqui Importante Então a gente tem essa posição aqui, jogada 34 O Jamesup conseguiu dormir? Não, ele dormiu mal essa noite Essa noite ele dormiu mal Essa eu tava de brancas E assim, o lance das pretas acabou de ser aqui Torre 2 Essa foi uma partida que eu joguei uma ideia interessante Até na abertura Eu não cheguei a ter vantagem, claro, em nenhum momento da partida Apesar que eu senti a minha posição um pouco mais confortável Mas ele tava jogando firme Apesar que o Cubas não tava indo bem no torneio Ele tava acho que com 1 em 4 Alguma coisa do tipo Ele é um jogador muito forte Que num dia que faz uma partida boa pode ganhar de qualquer um Já vi ele ganhando de todo mundo Quase assim, num dia que ele tá inspirado Ele já ganhou vários torneios no Brasil Tipo com 7 em 7 6 em 7 8 em 9 O cara é muito forte Então assim O fato que ele tava fazendo um torneio sofrendo Um torneio ruim Não guiou em nada o meu jogo No sentido de que não Essa eu tenho que ganhar de qualquer jeito Porque o cara não tá indo bem Porque xadrez é partida a partida Você pode jogar muito bem uma partida e jogar muito mal outra Isso acontece com bastante frequência Inclusive Então não adianta você achar que porque o cara jogou mal ontem Com você ele vai jogar super mal também Você vai ganhar fácil Não tem partida fácil Tanto que nessa partida eu acho que eu tive uma posição um pouco mais confortável Mas não cheguei a ficar muito melhor em nenhum momento E aqui inclusive Eu tomei uma decisão arriscada Porque apesar disso Claro, era uma partida que eu queria ganhar de brancas Eu achava que era importante ganhar Então eu queria tentar Pelo menos tentar bastante Valeu aí o Matias Romário Que deu uma inscrição de presente aí Pra Capivara do Matagal Valeu, valeu Matias Tamo junto Aqui ele acabou de jogar torre E2 E eu pensei Bom, eu posso jogar dama por A5 Mas eu vi duas linhas que me incomodaram Na verdade eu vi a seguinte linha Dama por A5 Cavalo por A5 Torre por A2 E quando cavalo por C6 Torre B2 E assim Essa posição me pareceu improvável de jogar pra ganhar Tá cravado aqui o cavalo Tá atacando B3 D4 tá bloqueado As peças dele tão muito ativas também, né Principalmente essa torre O cavalo chegando em E3 Então me pareceu que eventualmente ele ia recuperar o peão Na base da atividade As coisas são ainda melhores pra ele Depois de dama por A5 Ele tem torre por A2 direto Defendendo a dama lá em A6 Então era muito inofensivo isso Daí aqui eu decidi jogar A4 Que é um lance já meio arriscado Na verdade Eu tô querendo ganhar o peão de A5 Sem entregar o de A2 Essa é a minha ideia Mas isso aqui envolve um pouco de risco Só que ele jogou um lance meio Nesse momento ele fez um furo no cálculo, né Eu joguei A4 com 1 minuto já Então como eu tava com 1 minuto E ainda precisava fazer 5 lances pra chegar no 40 Ele decidiu que era hora de arriscar nessa posição E eu acho que ele tomou uma decisão até razoável Porque ele tá ativo aqui Ele pode jogar pra mais que igualdade A posição dele não é ruim A posição das pretas aqui não é de nenhuma forma ruim Pior Ele tá bem ativo Mas o lance mais natural que ele pensou Depois ele me falou Era a torre de C8 E realmente Isso aqui era bom Ele dobra na coluna E Ele pode ter ideias aqui De dobrar na sétima agora E realmente A posição das pretas É bem interessante aqui Seria muito perigoso isso pra mim Mas ele calculou uma linha Com pouco tempo também E jogou Dama B7 Aqui a gente tava os dois com 1 minuto É importante perceber isso Que a gente tava os dois com 1 minuto Na jogada 35 Tendo que chegar no 40 Então fazer mais 5 lances No apuraço ali No acréscimo Aí eu joguei Cavalo D6 E aqui qual que é o detalhe Eu pensei que ele ia jogar Dama D7 Esse lance era o que tava me dando um pouco de medo Cavalo por C8 E agora já tem duas formas Inclusive das pretas empatarem Nessa posição Uma delas é torre por G2 direto Isso aqui já leva pra um perpétuo Rei por G2 Dama G4 Rei H1 Dama E4 Rei G1 Dama G4 E quando o rei F2 Dama F4 E meu rei não escapa nessa posição Por exemplo Rei E1 Dama E3 Rei D1 Dama D3 E Droll né Eu vi até essa linha Que ele tinha um torre por G2 Mas aí eu pensei Bom Vamos ver Ele que joga o torre por G2 né Se ele achar o perpétuo aí Tudo bem Empate E tinha também Dama G4 Que parece mais agressivo né Tentando dar mate Em vez de empatar Daí seria Torre F2 Cavalo F4 Torre por E2 Cavalo por E2 Rei F1 Cavalo por C1 Dama por C1 E Dama por C8 E aí um final de damas aqui Dama C5 Pra controlar esse cheque Mas aí ele tem Dama D7 Que fica tocando no peão de D4 Ou Dama C7 Que já ameaça entrar ali Em F4 Com cara de ser um final Que vai empatar Assim Na prática Bem jogado Parece provável que empate Porque meu rei tá muito aberto Então eu acho difícil Evitar assim Algumas ideias de perpétuo Em alguns momentos Porém Pra minha surpresa Nessa posição Ele jogou Dama por B3 E aí o que que ele não percebe O que que ele acabou furando No cálculo Ele me falou depois né O que ele furou aqui É que depois de cavalo por C8 Ele tava contando com Dama B2 Porque Dama B2 É um lance que ganha Aparentemente Ele vai dar mate aqui Só que ele não percebeu Que eu tinha Dama D6 No cálculo dele Ele esqueceu que o cavalo Não tava em D6 aqui Mais Que o cavalo Isso acontece às vezes No apuro E numa situação muito tensa De você não ver assim Que a peça saiu do lugar É uma falha de cálculo Que acontece até com jogadores Muito fortes Como a gente pode ver aqui Até com o GM Então ele calculou essa linha Porque é claro Quando o cara jogou Dama B7 Ele viu que eu tenho O cavalo D6 Mas ele pensou Dama por B3 Cavalo por C8 Dama B2 E o domate E aí ele confundiu Na cabeça dele no apuro Que a casa D6 Tava desocupada Então esse que foi o furo Do cálculo dele Que depois de Dama D6 Torre por G2 E Rê H1 H2 tá defendido E eu tô ganho Aí eu tô com torre a mais Ganhaço Então aqui que ele Ele percebeu Que tava errado O cálculo dele Aí foi cavalo E3 Só que a gente tava No lance 37 Aí eu pensei Não, eu vou jogar Dama E7 Porque ele vai ter que Pôr o Rê em H6 E aí eu jogo Dama F8 E ganho mais um tempo Só que depois de Rê H5 Eu tenho que fazer O lance 40 aqui E eu tinha 30 segundos Pra fazer o lance 40 Então o tempo Foi baixando Baixando, baixando E eu tinha que fazer Uma jogada aqui E aí foi um momento Trágico, né Porque eu jogo Dama por F6 Que eu pensei Bom, Dama por F6 Eu defendo A torre lá em F1 A Dama tá vindo Pra F3 Tô ameaçando Torre C5 E o mais importante Eu vou ter 30 minutos Depois disso Com esses 30 minutos E torre a mais A partida não escapa Eu pensei Já era Porque ele vai jogar Torre por G2 E daí Rê H1 E pronto Aí eu pensei Não, aqui acabou Porque se ele fizer Aquele Dama B2 Eu tenho Dama F4 Por exemplo Na verdade Já tô jogando Torre C5 Mas é muito fácil De defender isso aqui Mas aí nessa hora Assim, quando passou A adrenalina do apuro Ele já jogou na hora Torre por H2 E aí eu percebi O que tinha acontecido Que esse recurso Eu não vi Esse recurso Me escapou Afinal Se eu jogar Rei por H2 Cavalo G4 E aqui eu acho Que tá perdendo Já o Não Acho não Com certeza Tá perdendo O branco Porque eu vou jogar Rei G2 Cavalo por F6 E eu nem posso Tomar em F6 Por causa de Dama B2 E agora o meu rei Tá muito aberto Então Aqui o preto Já tá ganho Já Mas Ainda tem Rei G1 E aí empata Depois de Torre G2 Re H1 Torre H2 E Rei G1 Essa foi uma partida Muito tensa Porque a gente ficou Os dois com Muito pouco tempo E aconteceu tudo Muito rápido De um ficar ganho Aí depois desperdiça E a partida Quando parece que os dois Ganharam mais tempo Pra pensar Aí empata De repente Foi assim Um turbilhão De emoções Muito rápido Aí tipo O pessoal também pergunta Se eu fiquei Tiltado Fiquei chateado Com essa partida Que era uma muito boa Pra ganhar Assim Eu não fiquei tanto Na verdade No dia Eu acho que isso Foi muito importante Não Veio como um choque Torre por H2 Com certeza Foi um banho De água fria Inclusive Por sorte Torre por H2 Empata Porque poderia ser Um lance Que ganha De repente Dependendo Se tivesse Alguma coisa Diferente Na posição De repente Era um lance Ganhador O preto Ganha Com torre por H2 Mas aí eu percebi Que só empatava Mas assim Eu fiquei um pouco Na hora Tipo Nossa Caramba Essa partida Se ganha Não Eu fiquei frustrado Na hora Porque lógico Na hora Você não tem como Esconder essa emoção Porque eu senti Que eu fiquei ganho E que estava A um lance De consolidar Essa vantagem Porque se eu fizesse Um lance 40 Razoável Eu poderia Ganhar 30 minutos Pensar com mais calma E converter a vantagem Isso tranquilo Mas aí faltou Aquele lance O lance 40 E aí tipo Ficou um sentimento Muito assim Puta que azar Que azar Tão perto E tão longe Levei o recurso Mas aí eu tomei A decisão De não analisar Essa partida Com computador E nem nada Pra não correr o risco Sei lá De descobrir que tinha Vários lances Que ganhavam E eu fiz o único Que não ganhava E aí isso seria Muito pior Eu decidi Tentar Focar no que era Concreto Da partida Porque o que aconteceu Nessa partida A gente tem uma situação Depois do Torre 2 Ali Depois do A4 Na verdade Onde eu já estou arriscando Pra tentar manter As chances de vitória Pra não cair Num final igualado O meu adversário Tinha uma jogada Bem natural Que era a torre de CE8 E que inclusive Nas análises A gente concluiu Que era muito perigoso A torre de CE8 Porque começa a ficar Bem perigoso Pro branco isso A gente demorou Pra achar uma linha Boa pras brancas Que não ficasse muito pior Então ele tinha um lance Bem perigoso Ele fez um lance Que era jogável Que é Dama B7 Porque como a gente viu Dama B7 não é o erro principal Se ele jogasse Dama D7 No mínimo ele teria um final igualado Teria um final igualado Teria um perpétuo Alguma coisa assim Aí ele faz um blunder Uma pendurada Com Dama por B3 Em seguida Eu estou ganho Senti que estava ganho Mas não tive tempo Seria excelente Seria excelente Para as chances de norma Não foi uma partida Tão injusta Assim esse resultado Porque eu não fiquei Ganho a partida inteira A partida foi sempre Meio complicada Sempre com ele Defendendo bem E no fim Sobrou esse recurso Então Foi tudo muito rápido A gente estava os dois Muito tenso Nervoso Com pouco tempo Poderia acontecer de tudo Da mesma forma Que ele pendurou Poderia eu ter pendurado E ter levado um ataque Ali ganhador Poderia acontecer isso Se ele jogasse Torre de C8 A diferença É que na partida Foi ele que pendurou Mas Pensando por esse lado Eu não achei a partida Tão Não me abalou tanto É claro Era uma partida Que seria muito bom Ganhar de brancas E aí a próxima Era de pretas E seria difícil Mas eu não Eu não me senti assim Como se eu tivesse sido Injustiçado Azarado Pode ser vai Porque com um pouco Mais de sorte Eu teria feito Um lance razoável Mas injustiçado não Não foi um resultado Que eu achei injusto Então Eu consegui lidar Relativamente bem Eu acho Com essa Com essa frustração De não ter ganho A partida Mas por outro lado Eu resolvi dar uma breve Analisada Na posição ali Pra gente ver E aí eu cheguei A conclusão Que realmente Eu fiz bem De não me estressar Com essa partida Porque olha só Olha as análises aqui A gente tem nessa posição Dois lances Que eu considerei Principalmente É três Na verdade Vai Os mais óbvios Aqui Pra você ganhar Um tempo logo E chegar no 40 Seria dar um cheque Seria dar um cheque Mas como dar esse cheque Aí que tá O primeiro cheque Aqui é dama c5 Mas aí ele vai jogar f5 E vejam bem Essa posição já tá empatada Esse final aqui Já tá igual Porque eu ainda Tô tendo O mesmo problema Em g2 E se eu jogo Torre f2 Agora Ele tem Torre por f2 Rei por f2 E cavalo g4 Se o rei voltar Pra g1 Eu vou levar mate Vou levar um dama e3 Aqui E mate filidor Então eu tenho que jogar Rei e2 Mais aí dama e3 Rei d1 Dama d3 E1 dama e3 Já empatou Então quer dizer Se eu dou o cheque De dama em c5 Já era Já desperdiça a vantagem toda O cheque correto É torre c5 Só que por que Eu não joguei torre c5 Porque eu pensei Torre c5 Ele vai responder f5 Com certeza E aí Eu senti o seguinte Nessa posição Beleza Chegou no 40 Eu vou ter meia hora Só que as minhas peças Estão muito descoordenadas O cavalo Tá lá do outro lado Ele é uma peça Totalmente inútil Nessa posição A dama Não tá voltando facilmente Pra ajudar na defesa A torre foi parar lá Do outro lado E eu ainda tô tendo que lidar Com problemas concretos Em g2 e f1 Agora ele ameaçou tomar Em f1 E dama deu um mate Por exemplo Então essa poderia ser Uma situação Que Tudo bem Você ganha meia hora Chega no 40 E de repente descobre Que sua posição tá perdida Com torre a mais É estranho, não é? Mas pode acontecer isso E aí eu pensaria Caramba Por que eu não fiz Um lance mais seguro? Por que eu joguei Torre c5 E deixei minhas peças Todas descoordenadas E fiquei perdido Com torre a mais Que absurdo Eu ficaria muito mais frustrado Nessa situação A verdade é que Essa posição tá ganha Mas é muito mais fácil A gente perceber isso Vendo uma barrinha Porque o lance Se rei h6 Se rei h6 ou rei h4 Se rei h6 Dama g5 E se rei h4 Dama h5 Mate nos dois casos Então ele toma de rei Só que ainda não tá claro Por que que é bom isso, né? Aqui de novo Só tem um lance Que ganha pras brancas H3 Então você entrega o peão de g E depois entrega o de h Se ele toma em h3 É mais fácil, né? Dama h6 Rei g4 Torre f4 Rei g3 Dama h4 Mate Que aí a dama entra com cheque A dama volta com cheque Ganha um tempo importante E se ele joga Rei g5 Também dá tempo De trazer a dama pra defesa Dama e7 Se o rei vem pra h5 Dama h7 é cheque, né? Ganha o peão com cheque Então rei h6 Mas aí cheque E crava agora Torre e5 Aí tá tudo defendido Tá vindo torre e7 também E o branco de repente Coordenou tudo certinho E se ele joga rei h5 Que parece também a mesma coisa, né? Olhando assim Tá, o que muda? O peão tá em h3 E o outro não tá em g2 Agora é a mesma posição Não tem as mesmas ameaças? Não Agora a gente joga A outra torre em f5 Torre de c toma f5 Cavalo toma Torre toma f5 Entrega tudo Pra poder jogar Dama por f5 Ele não pode vir com o rei Pra h4 Que leva a dama g4 Mate Essa é a razão Do peão estar em h3 E quando rei h6 Checa em f4 E no próximo As pretas levam Um cheque em g4 E cai a torre Então rei g6 Dama g4 Rei h6 Dama por e2 Essa era uma linha ganhadora Tudo bem Eu ia ter mais meia hora Mas a linha Continua sendo muito difícil E assim Você tem que tomar A decisão no 40 Esse é o problema O problema não é que G4 ganha É que você tem que tomar Uma decisão no 40 Sem ter certeza disso Então eu dou um cheque Em c5 Só que depois que ele Jogar f5 Só tem esses dois Lances ganhadores G4 e h3 Ah mas aí você ia ganhar Você ia ganhar mais meia hora Você ia achar Eu confio que com mais meia hora E sabendo que tem que ter um ganho Porque eu tô com torre a mais Eu encontraria Eu encontraria Acho que eu encontraria sim Mas o problema é que Na hora que você tem que tomar Essa decisão prática Você não pode arriscar Confiando assim Que vai ter alguma coisa Você tem que usar um pouco Da sua intuição E nessa posição Parecia muito estranho Com todas essas peças Aqui fora de jogo E descoordenadas É que claro Por razões totalmente concretas Funciona Todas as peças se coordenam Mas você sente Na hora que é o tipo De decisão Que se não der certo Você vai perder Não vai nem empatar Assim Perde a partida Então era muito difícil Agora tem um outro lance Que também servia Que esse eu cheguei a considerar Esse aqui eu cheguei a considerar Que é rei h1 Tirar o rei primeiro Esse também leva A uma vantagem das brancas É um lance mais humano Você sai do cheque Antes de levar o cheque Era uma coisa Que o Karpov fazia muito Nas partidas dele Sai do cheque Antes de levar o cheque Assim rei h1 E aí Eu faria o 40 E ganharia tempo Quando ele jogasse Torre por g2 Agora provavelmente Com mais calmo Com mais tempo Eu veria que dama por f6 Não funciona Então Isso sim Me deixou um pouquinho frustrado Porque eu vi rei h1 E eu pensei Putz era só eu jogar rei h1 primeiro Aí depois de torre por g2 Eu ia calcular e perceber Que dama por f6 Está levando torre por h2 Aí eu fiquei pensando Será que putz rei h1 Eu ficava ganho Mas como eu disse Eu não analisei a partida Com o computador no dia Isso foi bom Porque agora eu estava vendo E ainda assim Não é uma vantagem tão grande Quanto eu imaginei na partida Aqui o lance É dama c5 Porque por exemplo Se joga torre por f6 Nessa posição Em vez de tomar de dama Ele tem dama b2 E aí olha que interessante Torre cheque Cavalo d5 A dama volta pra d6 Pra defender h2 Mas as pretas fazem Simplesmente torre g5 Aqui E o preto está ganho Mate em g2 Ou em b1 Ou em a1 Acabou Do mesmo jeito As brancas perdem Com torre a mais Então tem que jogar Dama c5 E aí Torre g5 Dama por c6 Aí o branco conseguiu Coordenar a defesa Mas de acordo com o computador Depois de cavalo por f1 Torre f1 E torre f5 Aqui Que é um lance meio difícil Mas dá pra ver Torre por f5 E g por f5 A vantagem das brancas é leve Por incrível que pareça Está com peça a mais Tem um peão passado e tal Mas não é uma vantagem Ganhadora ainda Não é decisiva Principalmente porque Tem umas possibilidades De perpétuo Em cima do meu rei E o cavalo Não está bem colocado Ele está longe Por exemplo Se eu jogo cavalo e7 Eu já perco o cavalo na hora Aqui Dama d1 Dama e2 E cai o cavalo Então Ainda assim Eu teria que trabalhar muito Essa partida Para ganhar Mesmo que eu jogasse re h1 Que é o lance mais humano Eu acho que eu tinha considerado Na partida Mas Está vendo como assim Às vezes atrapalha Você Digamos Ficar pensando tanto Na partida que já foi Porque eu poderia Simplesmente ter pensado Não Eu estava ganho E deixei escapar A partida Isso é verdade É uma afirmação correta Eu estava ganho Deixei escapar Mas eu estaria ignorando Várias coisas Eu estaria ignorando Primeiro que isso Aconteceu muito rápido Que o meu adversário Antes não estava perdido Que ele também Não estava pior E aí ele pendurou Por isso que eu fiquei ganho E que depois eu pendurei de volta Então eu também Não calculei melhor que ele A posição Eu estaria ignorando Que não foi uma partida Que eu construí um ganho Que eu fui jogando Estrategicamente bem E fiquei ganho Foi uma partida Que simplesmente surgiu Um blunder do oponente Estaria ignorando Várias coisas Que fazem o maior sentido E além de tudo A posição Ela nem é tão fácil Quanto eu pensaria Tipo de que Ah, estava ganho Simplesmente Não, não era fácil Então É isso, né As partidas são difíceis mesmo E às vezes Você deixa passar Não faz tanto sentido Depois ficar Se culpando por isso Ou ignorar Assim que o adversário Também defendeu a posição Aí eu pensei Tá, agora ficou um pouco Mais difícil Porque seria lindo Ganhar essa partida Mas Eu não perdi também, né Por sorte Ali ele não tem como Jogar para ganhar Depois do rei g1 Cavalo para f1 Não dá certo Poderia até parecer Que cavalo para f1 Ele está ficando ganho Mas Eu não posso tomar o cavalo Com nenhuma peça Isso é verdade Mas eu posso jogar Torre c5 aqui Aí se o rei desce Ele leva mate E se ele sobe Ele leva mate também Rei g4 Torre g5 Re h3 Dama para f1 Agora é com cheque E termina com mate Então eu pensei Realmente É muito difícil jogar xadrez Isso aconteceu Num intervalo de 3 minutos Tudo, né E fazer o que? Empatou Vamos para a próxima Dia seguinte Era a rod de pretas E aí Legenda Adriana Zanotto